Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso tutorial no Canva, onde vamos te mostrar como criar vídeos animados incríveis para arrasar no YouTube, TikTok e Reels. Preparem-se para dar um upgrade no seu conteúdo e conquistar ainda mais seguidores. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renildo Amaral. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar vídeos animados utilizando o site do Canva. Dá para fazer vídeos para YouTube, TikTok e Reels no Instagram. Mas antes disso, se esse vídeo te ajudar, eu te peço um único favor. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, deixe um comentário aqui falando o que você está achando dos nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e quer aprender a fazer vídeos animados para essa pessoa também começar a ter sucesso e você também bota a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Agora vamos assistir um pedacinho do vídeo e logo em seguida vamos fazer o nosso tutorial de vídeo animado aqui no site do Canva. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador, mas aqui estão 10 sinais que geralmente estão associados a pessoas inteligentes. Curiosidade insaciável Pessoas inteligentes são naturalmente curiosas e têm uma sede constante de aprender coisas novas. Pensamento crítico Elas têm a capacidade de analisar informações, fazer conexões e avaliar questões de forma objetiva e lógica. Bom pessoal, aqui no site do Canva, caso você ainda não tenha a conta, você precisa criar. Mas, por causa que eu já tenha a conta, então é muito simples aqui. No canto direito tem a opção criar um design. Então você vai clicar em criar um design. Para você fazer seu vídeo animado, você vai escolher aquilo que mais se encaixa para você. Aqui em cima, se eu quiser vídeo para o TikTok, por exemplo, ao clicar vídeo para o TikTok, vai aparecer. Se você quiser para o Heels, só você colocar vídeo para o Heels, vai aparecer aqui já do lado também. Vídeos curtos para o YouTube, também vai aparecer aqui. Vídeo para o YouTube, vai aparecer aqui em 1920x1080. Você clica nessa opção, que no caso é para o YouTube que eu vou fazer. Bom, se é a primeira vez que você está mexendo no Canva, vou explicar mais ou menos como funciona aqui, os elementos aqui do lado, como você vai fazer também, para você conseguir colocar eles aqui dentro do esquadro branco. Tranquilo? Bom, aqui nessa opção de elementos, você consegue fazer várias coisas aqui, por exemplo. Tem alguns desenhos que eu usei aqui, por exemplo, esse carro, essa mulher aqui, todos eles você consegue colocar aqui dentro. Várias opções, tem algumas opções animadas, todos eles você vai colocar aqui dentro e você pode usar gratuitamente. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é de graça. Para ficar mais legal, quando você colocar o personagem, aparecem as outras opções. Então você pode colocar aqui, ver tudo, por exemplo, vai aparecer várias opções relacionadas com aquelas que já estão aqui dentro. Você pode usar isso aqui, tudo de graça, você pode usar tranquilamente sem ter problema nenhum. Em cima na opção elementos também, você pode buscar um personagem. Vamos colocar aqui, carro esportivo. Aí tem a opção elementos gráficos. Você vê em elementos gráficos, tudo isso aqui é carro esportivo. Essas aqui, está escrito PRO, você tem que pagar. Porém, esses demais aqui é tudo gratuito, você pode usar tranquilamente. Caso você deseje pagar o plano, você vai pagar cerca de R$ 289,00. Uma vez e vai usar durante um ano. O pagamento aqui é anual. Então, caso você deseje pagar, você vai fazer algo melhor. Só com esses elementos gratuitos aqui, você consegue fazer bastante coisa. Aí, vamos for, se você quer também elementos 3D. Só você escrever personagens 3D, vai aparecer vários personagens 3D. Essas aqui, a maioria é pago, mas também tem bastante grátis. Esse coraçãozinho é gratuito. E também você pode ir nessa opção de fotos aqui. E tem vários modelos de carro também que você pode usar, caso você queira misturar fotos. Queira misturar vídeos animados com as fotos. Várias fotos que você pode usar também. Até vídeos também, você vir nessa opção de vídeos, você pode estar utilizando vídeos dentro do seu vídeo, para misturar umas cenas. Tem várias opções que você pode fazer aqui no Canva. Caso você queira diálogos também, é só clicar aqui, diálogos. Vim em elementos gráficos, que você vai achar várias opções gratuitas. Por exemplo, essa aqui é gratuita. A amarela também é gratuita. Tem várias opções gratuitas. Duas pessoas conversando. Só você ir pesquisando ali. Tudo vai aparecer. Você vai conseguindo colocar aqui dentro. Tem muita opção aqui no Canva, para você conseguir fazer esse seu vídeo animado. Depois disso também, você pode usar os textos. Os textos é aqui do lado. Se você clicar aqui. Se você estiver no seu telefone celular, essa opção vai estar embaixo. Tudo aqui embaixo. Mas o processo é a mesma coisa. Para você colocar os textos, é só clicar em cima. E você pode encaixar ele dentro dos diálogos. Clicar com o lado esquerdo do mouse e arrastar. Para você fazer uploads de imagens externas, é só você clicar aqui do lado, em uploads. E se você tiver imagens no seu computador que você deseja usar, então você só clica nela. Essas imagens que estão no seu computador e traz aqui para dentro do Canva. Você já consegue usar também essas imagens que você tem no seu computador. Agora eu vou mostrar rapidamente aqui, como você vai fazer as animações. Depois eu mostro de forma organizada para vocês. Em cima, nessa opção Animar, tem vários efeitos que a gente vai utilizar bastante. Eles são, a maioria são gratuitos, mas tem também o mais avançado. Mas a grande maioria que a gente consegue usar de forma gratuita, tranquilamente. Então, vai utilizar também essa parte aqui, vem em Animar. Tem esses efeitos aqui do lado. Tudo isso nós vamos utilizar bastante. Tem essa parte aqui também, onde tem a posição que nós vamos utilizar. Que a gente pode colocar, por exemplo, aqui na frente dessa personagem. Eu posso colocar ela para o fundo, vindo em posição. Eu posso vir aqui, do lado, e colocar ela para trás. Só ir clicando, percebe que já a personagem veio para frente e o diálogo foi para trás. Seu roteiro também que você tem. Eu já tenho o meu roteiro aqui, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer a mesma coisa, pegando seu computador. Só vir em fazer o upload. E aqui eu já tenho o meu roteiro que eu utilizei. Vou clicar em cima dele, trazer fazendo o campo. Como eu já tenho ele aqui, então eu nem vou fazer isso agora não. O roteiro é muito simples, eu creio que vocês já sabem como fazer. Vou dar um pequeno exemplo aqui, antes de nós começarmos o nosso vídeo animado. E aqui embaixo também tem mais opções de personagens, pessoal. Que só vem aqui, em Apps. Você vai dar um clique aqui em Apps. E você vai vir na opção Criador de Desenho. Também pode criar desenhos diferenciados, com expressões diferentes. Por exemplo, esse aqui pode mudar completamente a expressão dele. Colocar um rostinho aqui embaixo. Uma boca fechada, mais assustada. Isso aqui mais triste. Pode fazer da mesma forma ele correndo também, caminhando. Pode também usar uma personagem feminina. Pode mudar as vestimentas, né? E aqui você pode mudar o cabelo. Novamente você pode mudar a face. Você também pode trocar o tom de pele. Tudo aqui embaixo em tom de pele. Cabelo novamente, cor do cabelo. Tudo você pode trocar. Bom, tem uma série de coisas que você pode fazer aqui. Que vai deixar o seu vídeo animado bem bacana. Parte da cabeça também. Você pode mexer em tudo. Parte do rosto que eu já mostrei para vocês. Parte do corpo. Quando você colocar em ver tudo. Várias posições, por exemplo. Dadas, assim também. Várias e várias posições mesmo. Para deixar o seu vídeo animado bem legal. E também nessa parte de desenho. Você pode desenhar alguma coisa aqui. Para você clicar. Se você quiser utilizar essa aba desenho aqui. Nessa aba desenho você também consegue utilizar facilmente. É só clicar em cima. Depois você terminar. É só dar um ask. Se você não gostar. Você pode ir apagando um por um. Bom pessoal. Depois que eu mostrei para você os elementos tudinho. Como que vai funcionar. Como que a gente vai fazer o nosso vídeo. É. A gente vai montar assim. Primeiro eu vou pegar o meu roteiro. Então. Vou trazer ele para cá. Esse aqui é o meu roteiro. Pessoas inteligentes. Vou dar um clique nele. E ele já vai aparecer aqui embaixo. Na linha do tempo. A inteligência. É só você fazer esse mesmo procedimento que eu fiz. É só você vir em uploads. Na opção de áudios. Você já vai ter o seu roteiro aqui. Agora. Quero mostrar para vocês que todo esse roteiro que está aqui. A gente vai copiar. E a gente vai trazer aqui para dentro. A gente vai colar o roteiro todo. Porque a gente vai ler. E a gente vai evitar deixar muito texto. A gente vai procurar ter só elementos. Mas aqui para ficar mais fácil. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas. Você vai procurar exatamente as palavras. A inteligência genuína. Aí você vai vir em elementos. E vai colocar na área de busca. Inteligência genuína. Você vem em elementos gráficos. E o que tem a ver com inteligência? Esse cérebro tem a ver com inteligência. Então deu esse cérebro aqui. Então já pego esse cérebro. Coloco ele aqui dentro. A outra é habilidades cognitivas. Então vamos pegar também habilidades cognitivas. Vamos novamente colocar aqui em elementos. Ou você pode pesquisar também inteligência novamente. Porque no caso eu achei esse cérebro aqui lendo um livro. Então vou colocar ele. Emocionais e sociais. Eu vou colocar a palavra emoção. Você pode escolher algo que achar melhor. Tem várias opções de emoção. A maioria é pró. Mas tem também as opções gratuitas. Vou clicar nesse daqui. Você também pode vir aqui em cima e mudar a cor. Bom, aqui já temos bastante elementos. Então eu poderia apagar toda essa parte de cima. Aliás, eu vou procurar essa palavra sociais. Eu encontrei algumas coisas que tem a ver aqui. Grupo de pessoas. Então trago ela para cá também. Beleza. Já temos praticamente a introdução. Agora chegou a hora de animar. De mudar as cores. Colocar um cenário bacana. E de harmonizar com o roteiro. Se eu colocar o áudio para rodar. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas. É, agora vai faltar nós animar os personagens. E também vamos ver depois que nós animar. Se vai ser necessário ficar esse texto aqui. Ou se nós vamos precisar colocar mais elementos. Bom, o fundo, caso vocês queiram mudar. É só clicar em cima dessa parte branca aqui. Vai vir nessa opção aqui. Cor do fundo. Aí você escolhe se quer deixar na cor branca mesmo. Ou se vocês querem colocar outras cores. Essa cor aqui eu gostei. E vocês também podem mudar a cor das letras. É só você simplesmente selecionar o pedaço que você deseja. E você vem nessa opção aqui em cima. Esse azinho. Clica em cima. Cole uma cor aqui na lateral. E já vai ficar da cor que você desejar. A vermelha não combinou muito. Então eu vou colocar uma cor branca. Ou você pode alterar o fundo para combinar mais. Por exemplo, se eu coloquei a cor lenta no fundo. A branca destacou. Mas o restante não foi muito legal, né? Então eu vou novamente. Coloco essa outra cor aqui. E mudo a cor das letras. Outra coisa também é você vir nessa opção Open. E você pode mudar para Bisque. É só clicar aqui em cima. E procurar a opção Bisque aqui. E vai aparecer várias opções de Bisque. Você clica em cima. Muda completamente o jeito das letras aqui. Fica mais... Vina mais com vídeos animados. Agora, para esses elementos que eu coloquei aqui dentro ficarem animados. De acordo com o roteiro. Vamos ouvir um pouco. A inteligência genuína é uma combinação com... Beleza. O que tem mais a ver com inteligência? Cérebro lendo esse livro. A inteligência... Então vamos movimentar ele. Vamos clicar em cima dele. E vamos vir nessa opção Animar. Vamos clicar na opção Animar. Eu gosto bastante dessa Revelar. Dessa de baixo para cima. E aqui tem essa opção Ambos entrando e saindo. Vocês sempre deixam essa opção entrando. Se você colocar nessa opção Ambos, quando ele entrar, a inteligência... Ele mexeu. Quando ele sair... Seja genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas. Ele também vai mexer. Então, se você deixar nessa opção Entrar, só vai mover quando ele entrar. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas. E aqui no final, ele não vai se mexer. Então, nós só queremos que ele entre e se movem. Na hora da saída, nós colocamos uma transição. Fica melhor. Beleza. Agora, a segunda parte vai ser esse cérebro aqui. Ele vai falar na parte de cognitivas. Que é essa daqui. Complexas de habilidades cognitivas. A inteligência genuína é uma combinação complexa. Então, vamos animar essa daqui. Só vir aqui novamente na opção Animar. Dá um clique. Você pesquisa aquela uma que você acha que vai ficar mais legal. Tem várias opções. E do lado, tudinho, as opções que você pode utilizar. Vou usar essa opção Pulsar. Agora, eu não quero que essa opção apareça logo de imediato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o lado direito do mouse. E vou procurar a opção Mostrar Duração. Quando aparecer essa opção Mostrar Duração, aqui embaixo, vou dar um play no vídeo para vocês verem como é que funciona. A inteligência genuína é uma combinação complexa de... Sabe? Ela só vai aparecer quando eu começar a falar. É uma combinação complexa. É uma combinação complexa de habilidades cognitivas. Beleza. Já falou o que tinha que ser falado a respeito dela. E agora, eu vou falar a parte emocional. Embaixo, na cena, consigo esticar até onde eu desejar. Só dar um clique com o lado direito do mouse e esticar para a frente. Então, eu não preciso ficar acrescentando toda hora uma cena aqui. Embora, em alguns momentos, é legal a gente fazer isso. Mas, no momento, eu vou apenas esticar. Identificar a inteligência emotiva emocionais. Beleza. Quando ele falar emocionais, significa que eu já posso mover esse emoji e também animar ele. Vou clicar em animar e vou ver uma opção que melhor se encaixe com ele. Essa panorama aqui, eu achei que ficou legal. Novamente, você pode clicar nele e mostrar a duração. Então, eu venho exatamente onde fala emoção. Vamos ver como é que está ficando. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Beleza. Já falou emocionais. Sociais é essa imagem aqui. Eu quero que essa imagem aconteça a mesma coisa. Eu quero que ela só apareça quando falar sociais. Então, eu venho aqui e puxo até onde está aqui. Até onde está o cursor aqui. Então, agora, quando eu dar um play no vídeo inteiro. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Já vai aparecer ela. Só que vocês perceberam que eu não animei ela. Então, novamente, eu venho na opção animar. Coloco essa de baixo para cima, que eu achei legal. E venho só na opção entrando. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Vou arrastar um pouquinho para cá para ficar mais de acordo. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Beleza. Agora ficou o filé, né? Agora sim, eu vou usar a segunda parte do roteiro. Bem aqui. Clico e procuro uma nova cena. Antes de fazer a nova cena, aqui em cima, quando você clica aqui do lado, nesse D aqui, aqui embaixo, tem um D. Se você prestar atenção, para você procurar encaixar aqui, bem no meio entre uma cena e outra. Pode adicionar uma transcrição. Vai clicar em cima. E aqui, nesse círculo, bloco de notas, revelar. Tudo é a transcrição que vai passar de uma cena para outra. Dissolver. Então, você escolhe o que você acha melhor. Eu acho bem legal essa, dissolver, e esse círculo aqui. Então, eu vou clicar nesse círculo. Agora, vamos ver como vai ficar. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador. Identificar a inteligência... Você recebe aquele círculo, ele entra e logo em seguida, já começa a nova cena. Aqui, eu poderia simplesmente colocar todo o texto ou, novamente, procurar elementos. Mas, vamos procurar elementos, que é muito mais legal, né? Identificar a inteligência genuína. Colocar aqui, pesquisa. Você escreve pesquisa. Quando tem, fala sobre esse negócio de identificar. Você vai vir em elementos e vai colocar pesquisa. Beleza, já apareceu aqui vários gratuitos. Vamos utilizar essa lupa. Pode mudar a cor dela aqui em cima e você pode ir, novamente, naqueles personagens inteligentes. Bom, ela está para trás, então, vamos em posição, colocar para frente. Beleza, agora, quando falar palavras aqui, nós já sabemos o que fazer. Começa a falar identificar, então, eu animo. Veio na opção de cima para baixo. Identificar a inteligência genuína. Também regula o tempo dessa inteligência genuína. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador, mas aqui estão 10 sinais. Beleza, quando ele fala aqui estão 10 sinais, ser desafiador. Podemos pegar esses 10, mas aqui estão 10 sinais, copiar novamente em transcrição e simplesmente colocar a outra, dissolver. Depois que colocarmos dissolver, a gente vai vir aqui na opção de texto e vamos colocar 10 sinais de inteligência genuína. Podemos vir aqui na opção open, escolher a opção bisque e também mudar as cores das letras. Agora, vamos ver como ficou até aqui. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador, mas aqui estão 10 sinais que... Vai ficando dessa maneira. Então, aqui você pode apagar essa primeira parte aqui todinho. E você pode aumentar os elementos, que já vai fazer sentido, sem precisar de texto nenhum. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador. Aqui ficou sem animação, essa daqui. Então, vamos pegar e vamos animar ela também. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador, mas aqui estão 10 sinais que geralmente estão associados a pessoas inteligentes. Vamos pegar essa parte aqui, o que fala curiosidade insaciável e vamos pesquisar. Colocamos somente curiosidades, porque não tem essa palavra curiosidade insaciável. Adicionamos uma nova cena aqui na frente. E agora já podemos procurar um personagem curioso aqui, que é de graça. Apareceu isso aqui, eu achei legal. Então, pode ver que já vai a curiosidade insaciável. Tem a ver com isso. Constância. Procura a palavra constância aqui. Ou crescer. Crescer também tem a ver com constância. Aprender novas coisas. Coloca livros. Agora aquele mesmo processo, né? Vemos aqui, colocamos uma nova transição. São 10 sinais que geralmente estão associados a pessoas inteligentes. Curiosidade. Curiosidade. Vamos animar de acordo com a palavra curiosidades. De baixo para cima. E agora vamos só regular. Curiosidade insaciável. Pessoas inteligentes. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque isso aqui já é uma base muito boa. A gente fez 3 cenas com 3 transições diferentes, com efeitos diferentes. Então, com isso aqui, você já consegue fazer um vídeo top aí. Vamos só ver como ficou. A inteligência genuína é uma combinação complexa de habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Identificar a inteligência genuína pode ser desafiador, mas aqui estão 10 sinais que geralmente estão associados a pessoas inteligentes. Curiosidade insaciável. Pessoas inteligentes são naturalmente curiosas e têm uma sede constante de aprender coisas novas. Pensamento crítico. Elas têm a capacidade de analisar informações, fazer conexões e avaliar questões de forma objetiva e lógica. Depois de você terminar o seu projeto, pessoal, é só você vir na opção compartilhar e logo em seguida em baixar. E você pode baixar no seu computador tranquilamente. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, principalmente, de começar a fazer seus vídeos aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Fique em Deus com Deus e até o próximo vídeo. Fui!